Pode mandar um abraço. Boa tarde a todos os amigos. Eu vou cantar uma cançãozinha da minha autoria. A minha história, eu quero dedicar essa canção pra Alcide, lá na cidade de Pombal, o grande vereador, um grande amigo, pra seu pai Zé da Onça, toda a sua família, lá do Cid São João. Com essa pandemia, nunca mais eu fiz uma bilheta por lá, mas se Deus quiser, nós vamos vencer essa pandemia. Quero agradecer, dedicar também a todos da região de Pombal, do Alto Sertão, da Paraíba, do estado do Rio Grande do Norte, do Ceará, e todos que vão escutar essa livezinha. Dedicar e avisar também que sábado, próximo, a partir das 17 horas, a gente estará fazendo uma live ao vivo, lá em Pombal, na organização de Alcide e Neto Ferreira. Essa live vai ser ao vivo e a todos, com Agil de Basto, João de Zeca e Antônio Silva. O bicho vai pegar sábado, uma cobra fuma, meu cheiro. Pois é, vamos cantar uma canção delicada a todos vocês. Quando eu estava no início da vida, a doença veio me abater, Passei horas dentro de um caixão, porém Deus não deixou eu morrer. Foi passando com o tempo que passa, e os momentos difíceis passaram, Hoje estou numa cadeira de rodas, que meus passos de mim se afastaram. Mas eu peço a Deus que abençoe, os amigos que me ajudaram. Hoje nesta cadeira de rodas, posso ir para qualquer lugar. Quando a vida me dar algo tombo, Jesus vem para me auxiliar. Quando ele não vem, manda um anjo, na certeza de me resgatar. É sofrer coisas de animais, sofrer queda, batida e virada. É sofrer discriminação, sofrer por ele e muita piada. Mas se eu sei gritar com perdão, e a gente sem perdão não é não. Aprendi a perdoar o inimigo, aprendi a amar o irmão. E os problemas que a vida oferece, também sem lhe dar solução. E para a gente ser feliz na vida, é preciso ter superação. E não é porque sou paraplégico, que de Deus recebi esta glória. Eu senti Deus pegar em minha mão, e mandar eu seguir minha trajetória. Ele abriu todos os meus caminhos, para eu lhe contar minha história. Ele abriu todos os meus caminhos, para eu lhe contar minha história. É dedicado a todos vocês aí, ao Cidade de Anto Pombal. Estou com muita saudade desta família onça. Grande onça, grande onça, uma bola de ouro. Muito obrigado. Obrigado.